1, 2, 3, 4 Agora eu vou dar no ar, se no céu Apeito, corpo, peito, coração de bebê Se abençou, lutou na área e nos penetrou Fica-se desviado a minha mão, me esconda fiel Embalho, a caixa está tentando militar Se as últimas partículas de poeira não dá O CBL então percebe e começa a chorar E eu tenho medo que ela vai, e eu já também não O CBL posso gostar, não vai ficar Rota por aí, rota por aí, não O CBL posso esquecer A poeira lunar que pegou uma mulher só pra mim E eu tenho medo que ela vai, e eu já também não Não quero essa pena, eu quero sem o meu tarrasco Oh, 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 oh Amarrado desse forte a minha vida Não vale o que trago Tô condenado Tô condenado Tô condenado E o meu último desejo não é mais um cigarro Pois vai ver do meu tarrasco, se ele tá emocionado Ele acha entretado, me diz, isso é a rotina Abri com o meu pai, é o ofício da família Tô condenado 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 Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim 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 Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, 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 sim